Eeeh! Ha ha! Boas pessoal! Daqui! Fala firmonas e sejam bem-vindos de volta! ARK! Survival Evolved! Estamos aqui para mais um dia para continuar esta série, digamos assim uma série, a nossa série e com o objectivo é tentar sobreviver, como é óbvio. O jogo tem sido incrível, eu tenho tentado melhorar um pouco a qualidade gráfica muitos têm pedido isso e é certo. É uma das coisas negativas do jogo, é que graficamente é puxado demais. É, o meu computador não aguenta, mas vamos tentar safar-nos da melhor forma possível. Pessoal, desta vez estamos aqui a meter o dátil. Eu acho que não vou atacar o pessoal por agora. Ele defecou. Nós também podemos fazer isso, supostamente. Não podemos ainda defecar. Ok. Nós podemos tentar matá-los, mas eu acho que são muito fortes para nós ainda. Ou não. Aquelas coisas atacam ou não atacam? Ok. Vamos apanhar algumas frutas. Está aqui uma tartaruga também. É uma mini tartaruga. E vamos tentar encontrar novos animais. Pessoal, eu estou super curioso para encontrar os novos mobs e tudo mais. Ok. Vamos apanhar aqui fibras, steamberries. Ok. Tens aqui algumas coisas. Magnífico. Parece que estou a ficar com calor. Eu ainda não sei algumas das coisas que nós temos que fazer. Pessoal, existe alguma garrafa de água porque às vezes ficamos desidratados ou com calor. E isso parece ser um problema. Ok. Está aqui um terceiro a top. Será que nós conseguimos matar já isto? Será que nós temos a capacidade para matá-lo? Eu não faço ideia. Ok. Vamos tentar. Ok. Ele está em nível 4. Toma. Toma. Ele está preso. Ele está preso. Mata. Oh. Vá lá, por favor. Não me deixe com a cauda. Não me deixe com a cauda. Ok. Calma. Ok. Ele está... Ele está... Não. Não. Para com isso, jogo. O jogo terá fogo aqui. Uau. Obrigado, jogo. Ok. Vamos ter calma. Ele está a olhar para mim, pessoal. Vamos tentar virar pela árvore, talvez. Mas parece que se vira automaticamente para onde nós estamos. Ok. Toma. Não. Ok. Ele está-me logo com a... Com os chifres que ele tem. Gigantes. Ok. Ya. Acho que não vamos conseguir, pessoal. Matá-lo. Não me quero parecer que vai ser fácil matar-lo. Este 3-0 a top é mais rápido que eu. Isto não devia acontecer. Toma. Yeah. Matámos. Matei. Ok. Estou contente, pessoal. Como eu falei, o jogo é super pesado. Eu te quero melhorar. Nos próximos episódios, vocês podem esperar melhores coisas. Melhores gráficos e... E menos lentidão e tudo mais. Ok. Eu estou... Eu tenho de ter usado a minha picareta. Não fui inteligente da minha parte. Começamos da melhor forma este episódio. Pessoal, já matámos um e estamos quase a morrer, no entanto. Ok. Vamos choquear o nosso inventário rapidamente. Nós somos este homem super musculado da vida. E supostamente... Eu devo poder comer assim, rapidamente. Ok. Comeste carne crua. A sério? A minha vida desce. Ok. Então temos de cozinhar de alguma forma. Temos de fazer alguma... Alguma fogueira. Deve haver um engrama para fazer uma fogueira, suponho eu. Vamos só aqui ver. Pode ser que tenha aqui alguma coisa. Fogueira! Eu preciso de uma fogueira. Parece ser isto, não? Eu não tenho bem a certeza. Ok. Mas já voltamos cá. Se alguém souber, pessoal, como cozinhar a carne. Nós estamos indo nessa fase, eu sei. Eu tenho jogado ainda bastante pouco. Eu tenho de começar... Eu quero jogar um pouco convosco. Eu quero um pouco viver este mundo convosco. E não tentar já saber tudo o que é que vai acontecer. Eu gosto de ser apanhado de surpresa. Digamos assim. Ok. Vamos só comer rapidamente estas berries. Nós... Eu acho que não estão estragadas ainda. Portanto, vamos aproveitar para comer tudo. Ótimo. Nice! Nice! Ok. Estamos magníficos. Já estamos a melhorar da nossa... Da nossa saúde. Vamos tentar andar aqui pela floresta. Ver se encontramos mais algum dinossauro. Por favor, não matem. Era ótimo. E vamos ver se encontramos coisas novas. Pelo que eu sei, pessoal. No último episódio, encontramos um T-Rex assim do nada. Eu não tinha visto. Eu só o vi na edição. E depois disseram-me também no vídeo. E também encontramos uma pistola que eu perdi. Ok. Está aqui outro Triceratops. Eu espero que não seja da mesma família. Porque senão ele vai me tentar matar. E pelo que eu sei, eles também lutam. Os dinossauros entre si. Os carnívoros, principalmente. Eu gostava de ver isso a acontecer. Mas ainda não tivesse a oportunidade. Se encontrar um T-Rex ou um Velociraptor que são os mais agressivos. Certamente que isso vai acontecer. Ok. Isto parece-me promissor. Pessoal, vamos tentar ir por aqui. Ok. Está ali uma tartaruga. Isto é um... Ok. É um Triceratops, eu acho. Tem sido muito... Tem havido muitas atualizações. É por isso... Ah! Eu defoquei! Ok. Está aqui a minha apoia. Se alguém quiser a minha apoia, pessoal, está aqui. Parece que todos os dias têm sido atualização e têm acrescentado animais novos. O que é sempre ótimo. Eu queria encontrar neste... Ah! Ah! Não me matas! Eu queria encontrar uma tartaruga neste momento. Todos estes animais são tecnicamente simpáticos. Portanto, eles não me devem matar. Ah... Eu queria encontrar um dodo. Era o que eu queria dizer. Aqueles dodos são aqueles mini-pássaros. Eles são bem fracos. Ah... E nós conseguimos alguma comida com isso. Isso era ótimo. Vamos tentar apanhar aqui alguma comida. Ok. Vamos apanhar isto. Ok. Ótimo. Magnífico. Mas diga-me, pessoal. Se vocês estão curtindo a sério, eu vou tentar trazer mais e cada vez melhor. Com a melhor qualidade possível. Está ali um brontossauro. Eu acho que ele não me ataca, certo? Ele ataca os brontossauros. Os brontossauros são herbívoros, pessoal. É aquele que... É aquele que... Ah! O que é isto? Eu estou a ouvir música. Ah... Ah! É um Velociraptor, eu acho. Nope. 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 Phenom. Nope. Nope. Raptor. É um chamado Nope Raptor e é um daqueles que matam... Nope. Phenoms. Ok. Por favor, não venhas atrás de mim. Ok. Pessoal, nós tínhamos morrido. Nós tínhamos sido dizimados completamente. Oh, não. Hum... O que é aquilo? Hum... Eu já não tenho... NÃO! É outra daquelas coisas! Ok. Hum... Vamos falar sobre isto, por favor. Hum... Eu estou a precisar de comida. Vamos tentar apanhar coisas pelo caminho. A solução é correr! Ah! Defequei! Ah, não tem ninguém atrás de mim. Eu mandei outra vez apoio. Ok. Mas eu quero saber a vossa opinião, pessoal. O que é que eu devo fazer? Eu devo ir até a estes monumentos gigantes? Eu devo começar a tentar caçar animais? Ou até fazer a minha casa? Como é... Ou como é que eu faço... Como é que eu faço a fogueira, pessoal? Qual é a receita para fazer uma fogueira magnífica e conseguir finalmente cozinhar a minha comida? Eu gostava de saber a vossa opinião, pessoal. Está a ficar... Está a ficar escuro, porque não é nada bom. Vamos tentar chegar rapidamente... Rapidamente ali naquele cristal gigante. O que é aquilo? Está ali um animal... Ah! Uma tartaruga. É uma tartaruga, pessoal. Não tenham medo. Isto parece mais deserto do que uma ilha. Do que uma ilha. Deserto. Bá. Isto não fez muito sentido, mas... Será que neste cristal gigante vai ter alguma coisa? Eu quero saber mais das vossas digas, pessoal. Quero ver a vossa interação aí no chat. Eu vou começar a aprender mais e a tentar trazer-me mais e melhor. É. Ok. Vamos tentar ir até só... Oh, damn. Ok. Vamos só tentar ir até àquela coisa, àquele prisma gigante. E tentar não morrer mais de uma vez. Que é possível que vai acontecer porque eu estou com fome, estou com sede e com calor. E estou a resnar. E estou cansado também. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa que me queiram dar? Eu não sei se tem alguma coisa para comer. Nope. Eu não sei que eu consiga comer pedra. Eu estou tramado. Ok. Conseguimos correr outra vez. Estamos ali a chegar, pessoal. Estamos quase lá. Nós conseguimos, pessoal. Nós conseguimos. Temos que acreditar. The dream. Believe. Temos que chegar lá. Ok. Desde que não tenha nada que nos possa matar, possivelmente. Eu acho que nós conseguimos apanhar qualquer coisa para nos salvar desta vez. Acho que não sejam tiranossauros rex. Apanhar um tiranossauros rex. Se não era bom. Que barulho foi este? Vocês ouviram o mesmo barulho que eu, pessoal? Ou será que eu estou surto? Estamos a chegar, pessoal. E estou a morrer também. Olha para estas coisas. Isto está lindo este jogo. Uau. Ok. Esta parte é linda. Ok. Esta música é brutal. Eu espero que não seja nada para matar. Por favor. Uou. Eu gostava que eles fizessem mais aqui, pessoal. O que é que isto poderia ter para ser diferente? Eu acho que poderia ter mais coisas. Eu acho que neste momento podemos apanhar itens. Eu não tenho bem a certeza. Se os itens até vão ser importantes. Mas... É. Eu acho que vou buscar aqui, pessoal. Olha para esta visão linda. Vou terminar por aqui, pessoal, com esta quase morte. Digam-me se querem que eu continuo a trazer aqui mais ao canal, pessoal. Eu quero contar com o vosso apoio. No entanto, esmaguem. Eu gostei com a testa. Partilhem com os amigos. Porque vocês não vêem todos os dias o Phantom a correr contra dinossauros, né? Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Obrigado pelo vosso apoio. Um abraço. E até à próxima.